De vez em quando, se a gente tá numa polavice, o que você fala? Ah, você saca, mas é muito difícil. É, se você prestar atenção, você vai pegar algumas. Quando ele começa a tomar umas, ele fala todo enrolado. Ah, ele começa a enrolar. Ah, ele já era. Começa a enrolar. Aí, quando ele tá bêbado, eu já sei na hora. O grupo tá esquecendo o inglês? Não, tô não. Ah, tá. Porque você nem sabia português quase. O inglês era... E a galera não confia, mano. Eu falo pra galera que vocês, se eu ensinar a falar português, a galera não confia. Eu falava um monte de coisa errada. Tinha esquecido já, né? Aham. É porque vai trocando. O Christopher que tava ali comigo também, é a mesma coisa. Ele começa a misturar os nomes. Agora ele falou, ah, a gente vai lá no sinal de Hollywood. Falei, o quê? Ele fala, a Hollywood sai. A gente não fala assim. Nossa. Aí, você vai ficando aqui também. Aí, eu vou falando, na moral, o Edu tinha a melhor escola possível na Flórida. Ia duas vezes por semana e acabou. Mas era duas vezes, né? Era as oito da manhã às cinco da tarde. Como é, pô? Esse dia... Puta que pariu. Porra. Dois dias de sete. Não, foi lá que eu aprendi a vida de gente. E podia faltar, né? Uma vez só, duas vezes a semana. Podia faltar duas vezes. Foi lá que eu aprendi a vida de gente. Porque a gente gravava um dia e pensava no outro. Aí, eu tive que aprender a me organizar. Obrigado.